Fala pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos conversar sobre a Antiguidade Oriental, mais especificamente o Egito. Eu vou tentar fazer um resumo bastante sucinto, acompanhando aqui com algumas telas, para que depois a gente consiga analisar a luz da perspectiva do Egito, como que acontecem as relações no jogo que nós estamos vendo, o Assassin's Creed Origins. Nós já discutimos em aulas anteriores o modo de produção asiático, que acontece justamente nessa região, no Egito e Mesopotâmia, passando ali pela região do Oriente Médio, que nós preferimos chamar de Ásia Ocidental. Mas vamos fazer uma retrospectiva desses aspectos, para a gente ver como que eles se estruturam nesse momento aqui. Então, vamos lá. Para a gente retomar nessa região, o modo de produção asiático, e os primeiros lugares em que as civilizações se desenvolvem, posteriormente à história pré-literária, que nós já vimos, e que chamávamos até então de pré-história. Então, nós temos aqui o Egito, cujo principal instrumento para o desenvolvimento vai ser o rio Nilo. Nessa região do corredor sírio-palestino, que nós chamamos hoje de Oriente Médio, mas é preferível ser chamado de Ásia Ocidental, nós temos aqui o rio Jordão, que também é onde se desenvolvem aqui civilizações, e a região da Mesopotâmia, nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, é essa região aqui que nós chamamos de Crescente Fértil. Observem que nós temos uma espécie de meia-lua crescente, daí o nome Crescente Fértil para essa região. Muito bem, essa Antiguidade Oriental vai ficar conhecida nessa perspectiva por Egito e Mesopotâmia. E nós vamos definir algumas coisas. Por que são impérios teocráticos de regadio? Por que é o modo de produção asiático? Então, nós temos algumas ideias aí para a gente desenvolver a partir dessa perspectiva, que no cantinho fica meio apagado por conta do vídeo, o modo de produção asiático, mas distribuídos pelo Estado. Depois vocês terão um esqueminha em mãos também para podermos discutir sobre isso aí. Então, vamos lá. A formação das primeiras civilizações. E são as civilizações de Egito e Mesopotâmia. As características gerais dessas civilizações são sociedades hidráulicas. Por que hidráulicas? Porque elas dependem de rios e de canais de irrigação para poder se desenvolver mais complexamente. A ideia de regadio é justamente por ser irrigação. São localizadas próximas aos rios Tigre, Eufrates e Rio Jordão, que é a região do Crescente Fértil. Por quê? Porque são fontes hídricas. É onde tem água. É onde eles vão buscar a água para o desenvolvimento de suas civilizações. Há necessidade de terras férteis. Por isso, o que acontece com essas civilizações? Elas são chamadas de civilizações teocráticas de regadio. E elas acabam se expandindo. Elas têm uma política imperialista. E é imperialista justamente por quê? Porque se expande sobre o território de outras civilizações justamente buscando o quê? Buscando necessariamente essa formação, essa perspectiva da civilização. Só que dentro do Egito e dentro da Mesopotâmia, e ali também no corredor sírio-palestino, nós teremos algumas diferenças, algumas exceções. Por exemplo, os assírios. Os assírios são o povo que primeiro faz o seu exército permanente na história. Os persas fazem várias campanhas de expansão em busca de terras que são agricultáveis. Os fenícios não se configuram como um império. Eles se organizam como cidades-estados ali na região do corredor sírio-palestino, que hoje a gente chama também de Palestina. Então, esses impérios teocráticos de Regagil, eles têm essas características. São civilizações expansionistas, com uma política legitimada pela religião. E dependente, portanto, dessas frontes hídricas e de canais de irrigação. Em sua maioria, se organizam como impérios. Porém, existem alguns que são diferentes, como, por exemplo, os fenícios. Beleza? Só vamos lembrar o termo teocrático. O que ele vai significar nesse momento? O teocrático vai significar que quem governa é indicado pelos deuses. Ou seja, a religião é quem indica como imperador. Ele é o imperador indicado por Deus ou ele é a representação do Deus vivo na Terra. Então, necessariamente, a ideia da teocracia, ela se funde à política nesse momento, na organização dessas civilizações. Lembra que nós analisamos ali formas de organização, de como os povos se organizam nesse sentido. E aqui, o delta do Rio Nilo. Se vocês observarem, o rio, ele se ramifica em vários canais, em vários braços, digamos assim, o que permite que essa região toda que vocês estão vendo aqui no mapa seja uma região fértil, seja uma região que vai agregar toda essa civilização que nós vamos conversar agora e que vamos jogar para ver um pouco mais sobre ela. Então, vamos falar sobre esse crescente fértil. Já falamos por que são civilizações hidráulicas, impérios teocráticos, de regadio. São sociedades que dependem dessa irrigação, são sociedades que têm uma agricultura irrigada e, portanto, se fixam próximo aos rios. E nós chamamos essa região de crescente fértil. Uma região que, por volta de 5 mil anos, começou a se desenvolver. Então, nós temos os rios Nilo, Tigre, Eufrates e o rio Jordão. Uma diferença que é bom a gente pontuar é quando vocês estudam reinos e impérios. O que significa isso? O reino, ele governa só o seu próprio território. Então, tem ali uma delimitação, a sua própria terra. O reino, ele governa a sua própria terra. Já o império, ele governa terras que não eram suas anteriormente. Por isso, são expansionistas. Então, essa diferença conceitual é importante para a gente entender o porquê que, nesse momento aqui, eles são impérios. Justamente porque eles acabam depois se expandindo. Os impérios teocráticos de regadio. Passada essa primeira parte, vamos retomar aqui o mapa, só para a gente se localizar. Havia uma intensa passagem de pessoas de uma região aqui para a outra. O Egito era um pouco mais difícil de ser ocupado em função de ter um deserto aqui em volta dele. Então, essa condição geográfica para o Egito ajudou o Egito a se proteger, inclusive, dos invasores. Vocês já viram em aulas anteriores alguns invasores através de vídeos do Egito antigo. Já a Mesopotâmia é uma região mais aberta. É uma região sem defesas naturais pontuais. Então, a gente percebe que nessa região aqui, até por conta disso, vão se desenvolver vários povos. Sumérios, Acádios, Amoritas, Assírios, Caldeus. E aqui, como nós dissemos, os Fenícios. Essa é uma região em que, aqui no sul dessa região, vão se desenvolver os Hebreus. Que depois, em função da salinização da terra, eles vão ser levados aqui para essa região da Palestina, que eles vão chamar de Canaã, a Terra Prometida. E é onde vai se desenvolver toda a história dos Hebreus. Mas que fica para uma próxima oportunidade, que a nossa conversa hoje é sobre Egito. Vamos mostrar como que a sociedade egípcia, ela se organizava. Então, é uma sociedade estamental. Quem é uma sociedade estamental? Você tem os estamentos, essas camadas sociais, que dificilmente se alteram. Por quê? Porque a sua condição, a condição estamental, ela acaba sendo dada, nesse momento aí, por um critério de nascimento. Então, você nasceu ali, você permanece naquela camada. O Egito, ele vai ser praticamente, não existe necessariamente uma sociedade sem mobilidade. Mas o Egito, ele vai apontar para a gente uma mobilidade muito restrita. Às vezes, uma mobilidade apenas aqui, dentro da camada. Então, por exemplo, um faraó, ele não se tornaria escravo. Jamais. E o escravo jamais se tornaria um faraó. Então, nesse sentido, essa ideia de estamental, ela se divide em camadas, como vocês estão observando aqui, nessa pirâmide, e não há uma mudança de uma camada para a outra. E o critério dessa divisão é um critério de nascimento, que é justificado pela religião. Então, o que é que vai acontecer nesse momento aqui? Então, entendam esse sem mobilidade como uma mobilidade muito restrita. Não há uma mobilidade vertical, apenas intracamada e ainda muito restrita. Então, vamos lá. Vamos entender essa organização aqui especificamente. Então, nós temos aqui a família do faraó, a família real. Essa família real se casava, entre ela, inclusive, o faraó se casava com suas irmãs. Tem já uma tese desconstruindo isso, mas, por enquanto, é a explicação que nós temos, a gente vai permanecer. E, portanto, eles tinham laços consanguíneos. E aí, esse direito divino, essa sociedade teocrática, esse direito divino, esse direito de nascimento, ele era justificado pela lei. A lei era considerada sagrada nesse momento no Egito. O domínio administrativo, o exercício do poder e das funções religiosas, eles eram considerados sagrados. Portanto, por exemplo, quem fazia essas leis? Os escribas tomavam conta dessa burocracia. Mas ele não fazia da cabeça dele. Ele escrevia o que as pessoas anotavam, o que as pessoas mandavam. Então, ele apenas anotava o que era passado. Os sacerdotes que estão aqui, eles é que normalmente mandavam nessas camadas aqui. Tanto é que a gente vai ver, ao longo da história do Egito, essa dinâmica entre sacerdotes e faraó. Eles acabam disputando o poder. Por quê? Porque o faraó, ele acabava sendo representante de um único deus. Os sacerdotes eram representantes de todos os deuses. Então, essa perspectiva do faraó é bastante importante para a gente entender. No Egito, como que funcionava essa sociedade? Toda a produção ia para o Estado. Então, tudo que essa galera produzia, o Estado se apropiava, o faraó se apropiava, a família real se apropiava e depois dividia entre essas camadas. Mas é óbvio que essa divisão era extremamente desigual. Então, por exemplo, jamais felazes escravos vão ficar com a mesma quantidade de produtos dessas demais camadas que vocês estão vendo aqui acima. O que são, então, vamos lá, sacerdotes, religiosos, os militares, aqueles que comandavam a defesa do lugar, os escribas, os responsáveis por anotar, para fazer as anotações que eram mandadas das leis. E era interessante que essas anotações eram feitas em tabunhas de argila. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Depois, no Egito, usando-se o papiro. Esses artesãos, havia dentro deles uma certa divisão. Então, os artesãos, por exemplo, eles tinham o maior prestígio dentro dessa sociedade. Os servos, que estão dentro desses felazes também, eles eram submetidos a uma servidão coletiva. Eram trabalhadores livres, mas submetidos a uma servidão coletiva. Eles pagavam, portanto, impostos nesse momento para o restante, para o Estado. E os escravos, que eram propriedade sem liberdade nenhuma. Veja que eram poucos os escravos que havia aqui. Já era grande essa condição de servos no Egito. Todo mundo, no fim das contas, era servo do Estado e contribuía com o Estado, com aquilo que produzia. O escravo, necessariamente, era um prisioneiro de guerra nesse momento aqui. Na condição social de disputa dessas camadas, sacerdotes e faraó é que rivalizavam. Os sacerdotes chegavam a ter mais poder que o próprio faraó, como eu disse anteriormente. E a importância aqui dos servos, que eram os que mantinham o Egito necessariamente. Então, nós vamos ter, por exemplo, os servos construindo as pirâmides. Eles que vão ser os responsáveis pela construção dessa pirâmide. E esses escribas, a gente vai ver, vamos ver se está na sequência aqui. Olha só, uma imagem desse escriba. Veja a posição desse escriba. ele tem uma posição estática, não tem nenhuma expressão no rosto desse escriba, não tem sentimentos, ele tem uma posição de passividade, uma posição de escuta. O que significa isso? É a reprodução da sociedade egípcia, que praticamente não tinha mobilidade social. A estrutura da sociedade influenciará a forma como a arte vai ser produzida nesse momento aí no Egito. Então, uma ideia aí, quando a gente estudar as outras sociedades da antiguidade, vocês vão ver como que essa arte, ela muda em função dessa perspectiva. Mas, vamos para a economia. Economia egípcia. A principal atividade é a agricultura, mas não é a única. E é uma atividade, uma agricultura irrigada. Então, cuidado com aquelas questões que depois vão aparecer em prova, principalmente aquelas questões de teste, que vão dizer o seguinte, no Egito só se fazia agricultura. Não. A agricultura era a principal, mas não era a única. Havia aí uma economia com o uso de moedas e trocas também. Então, você tem essa dinâmica dentro do Egito, embora as trocas fossem uma atividade secundária. Ok? O meio de produção vai ser a terra, que era uma propriedade estatal. ainda não há propriedade privada. Nesse caso aqui, a terra, ela vai ser necessariamente controlada pelo Estado. Portanto, essa produção pertence ao Estado e a mão de obra, que é essa servidão coletiva, eles trabalham para o Estado de forma obrigatória. Ok? Em alguns lugares, vocês vão poder observar que o modo de produção asiático ele é amonetário. O amonetário, ele não significa só a ausência de moedas, mas também o uso restrito de moedas. Então, você pode ter uma sociedade de troca e tal, porém, você pode ter também o uso restrito de moedas. Beleza? E aqui, então, a servidão coletiva, o pagamento da cor véia real, que era esse imposto que os servos tinham que pagar para o Estado, e necessariamente, a escravidão, o número reduzido aqui nesse momento de escravos como prisioneiros de guerra. Vamos pensar, quem confeccionou, quem construiu as pirâmides foram os servos. Esses escravos, prisioneiros de guerra, eles não vão participar dessa atividade. Por quê? Imagina você construindo uma obra que é fantástica e colocar a gente insatisfeita para fazer isso, que é no caso dos escravos, que são prisioneiros de guerra. Não ia dar muito certo. Portanto, essa é a ideia dos servos aí. Bom, o Estado, a formação dos primeiros Estados, as características, nós já conversamos, a formação dos primeiros Estados, os teocráticos, despóticos, autoritários e burocráticos. O que significa isso? O que seriam esses Estados? Vamos lembrar que, a exceção aqui, dos fenícios, que estão lá no corredor sírio-palestino. O que seria essa burocracia? Então, primeiro, são despóticos e autoritários, por quê? Porque não há divisão de poder. São teocráticos, por quê? Porque a religião legitima a autoridade política. O faraó, o governo do faraó é uma representação viva de um deus na Terra. O faraó, ele vai ser filho de Ra. Com a fusão entre o alto e o baixo Egito, nós vamos ter o Amon-Ra. E aí, toda a perspectiva da mitologia egípcia para configurar essas histórias que, na sequência, a gente vai ver. Então, essa burocracia, ela se envolve em todas essas ideias. Por quê? Porque ela coordena grandes contingentes humanos. Antes, eu não precisava dela. Por quê? Porque os grupos eram menores. Logo, eu posso dizer, inclusive, que a escrita, ela surge como uma necessidade do Estado em coordenar esses grandes contingentes burocráticos. O uso das leis escritas nesse momento vai significar o quê? Quem sabe ler tem uma posição privilegiada dentro dessas atividades. Então, está aqui a organização de grandes obras também, ou seja, de canais de irrigação feitos pelos servos novamente. daqui a pouco a gente vê algumas imagens falando sobre isso. Do ponto de vista religioso, eles eram politeístas. O que quer dizer isso? Eles acreditavam em vários deuses. E uma religião antropozomórfica. Antropo-homem, zoo-animal, mórfica-forma. O que quer dizer isso? O homem e o animal fundidos numa única forma. Então, nós vamos ter, por exemplo, no Egito, alguns reis, perdão, alguns deuses, como, por exemplo, Anubis. O Anubis é um deus que tem a cabeça de chacal que era um lobo. E esse lobo, olha só a mitologia, isso é mitologia, ele come a carne podre. Esse Anubis, então, ele tem um poder mágico que faz a carne voltar a ser boa. Olha a mitologia como está vinculada a vida e a crença no Egito nesse momento. A gente vai conversar depois um pouco mais, nas nossas aulas síncronas, porque eu também quero que vocês pesquisem mais isso. Então, eu não vou contar a história toda que é para vocês correrem atrás disso. E a crença na vida após a morte, daí a questão da mumificação, que muitos de vocês colocaram lá no fórum sobre essa questão da mumificação, como que isso acabou se tornando interessante, achando que era uma coisa e na verdade era outra também. Então, após a morte, essa alma voltaria ao corpo, porém no mundo dos mortos. E aí a gente tem toda aquela história da pesagem das almas através do coração, que é outra coisa que vocês vão também pesquisar. Tranquilo? a cultura, a matemática como um conhecimento extremamente importante, que é o que a gente chama de um conhecimento pragmático. A matemática sempre foi muito vinculada à construção dos monumentos, à astronomia, a astronomia muito importante para os povos agrícolas para marcar o período, porque o Sol é sempre o mesmo, ele sempre está ali, só que as fases da Lua são importantes nesse sentido para você contar o tempo. mas a matemática também está baseada num conhecimento pragmático para a construção dos canais de irrigação. Então é extremamente importante observar essas questões para que a gente possa ter uma ideia clara de como que esse Egito se configura numa civilização altamente desenvolvida. E aí a arquitetura que a gente vai ver, a astronomia, a literatura, a medicina em função da mumificação, eles tinham conhecimentos muito práticos nesse sentido. E aqui uma primeira imagem para a gente observar de como está sendo feita toda essa agricultura. Veja que ele tem aqui um instrumento ligado a um animal e está aqui, ao mesmo tempo ele está comandando o animal, mas também está fazendo o trabalho na terra. e aqui as indicações que nós podemos ver nessa imagem. Mas essa imagem também mostrando essa perspectiva da agricultura, como que essa agricultura é desenvolvida. Percebam os elementos, tem animais aqui na imagem, isso é muito importante perceber no Egito nesse período aí. Aqui os canais de irrigação, olha só onde está o rio e como esses canais vão adentrando o território para que eles possam levar essa agricultura de forma mais extensiva. E olha só o trabalho, a produção em larga escala, não uma larga escala como nós conhecemos hoje, mas muitas mais pessoas trabalhando na produção de algumas coisas. aqui, um pouco da religião, os deuses, e é importante observar nessa imagem a lei de frontalidade, que vai estar explicada um pouco ali na frente para vocês. O que significa essa lei de frontalidade? Eles não têm a dimensão ainda do que a gente chama hoje de profundidade. Então, veja que é uma imagem chapada, uma imagem única aqui e que você percebe os pés sendo desenhados na lateral, cabeça também e o tronco virado para frente. Essa é a chamada lei de frontalidade. Justamente por quê? Porque eles não têm o domínio ainda do conhecimento matemático para fazer esse desenho em outra dimensão, pegando aí essa perspectiva da profundidade. Aqui a representação de Amon-Há, a fusão desses outros deuses, todos os elementos. Esse é um dos temas que com certeza vocês vão pesquisar. Essa religião politeísta, antroposomórfica, também fazia o culto a diversos animais. Vaca, touro, gato, crocodilo, Amon-Há, a representação do sol. E uma cultura que olha que interessante, se desenvolve, conhecimento de medicina, de anatomia, mumificação. E olha a matemática aí, o calendário solar com o ano dividido em 12 meses e 30 dias. Física presente, arquitetura grandiosa, se especializando em obras hidráulicas. Como que eu faço para esse processo de levar água mais distante do rio? Uma pintura sem a utilização de perspectiva e, necessariamente, essa escrita hieroglífica, hierática e ademótica, que é o que nós vamos ver agora. Essa escrita, pessoal, essa hieroglífica era escrita sagrada em forma de pictogramas, aqueles pictogramas que a gente vê nas pirâmides. A hierática, que é uma escrita cursiva, um pouco mais simples. E a demótica, do grego demos, é uma escrita cursiva popular. Essa hieroglífica é uma escrita difícil, uma escrita mais formal. Nós vamos ter a cópita também. E é interessante que, às vezes, você leu uma, mas não conseguia necessariamente ver a outra. Mas, antes de mostrar a escrita do Egito, vamos dar uma olhada na escrita dos Sumérios, que foi a primeira escrita a aparecer. A escrita chamada cuneiforme, porque você tinha uma espécie de cunha, que era uma tabuinha ou alguma coisa de cana, mas pontiagudo, na ponta, em que você podia escrever nessas tabuinhas aqui de argila. E essa, então, é a nossa primeira escrita. Vamos dar uma olhada agora na evolução da escrita egípcia. Então, aqui, os hieróglifos, aqui a data e como que eles vão evoluindo, os cursivos, a forma como eles vão desenhar de um pouco mais simplificado, a famosa letra de mão que nós falaríamos hoje aqui, o hierático, olha só, e o demótico. vejam como o demótico se parece com a escrita árabe. Muito interessante essa perspectiva. E aqui, o cópita, para a gente ter uma ideia, que vai ser a escrita cristã posterior, como ela se desenvolve a partir dessas escritas também. Essa é a pedra de roseta, que, na próxima semana, a gente vai ver essa história de como que ocorreu a tradução da escrita egípcia. O Champollion, que é um francês, que vai conseguir fazer essa tradução, a gente vai conhecer essa historinha um pouquinho melhor. Então, está aqui a pedra de roseta, roubada pelos ingleses, depois que os franceses descobriram a pedra. A gente vai conhecer essa história um pouco melhor nas próximas semanas. E aqui, uma visão de dentro do Egito. Então, nós estamos aqui na cidade do Cairo, a foto não é minha, a foto da internet. Dentro de algum hotel, você consegue observar as pirâmides feitas aí num primeiro período do Egito. Depois, a gente vai dividir também o antigo império, o novo império e tal. A gente vai dividir esses períodos do Egito para que vocês pesquisem. Aqui, do outro lado, uma visão ao contrário, fora da cidade. mostrando essa tentativa de representação religiosa. Entendedores entenderão essa imagem do nosso jogo. Falaremos bastante dele também. Os Ixos, que num determinado período, que a gente chama de Médio Império, acabaram invadindo o Egito e trouxeram para o Egito o militarismo muito grande, o fortalecimento do sentimento nacionalista, uma certa xenofobia. Também vai ser material importante para vocês pesquisarem. Os beduínos do deserto, que temos ainda hoje como tradição lá no Egito. Aqui, nós temos uma distinção de alguns períodos. Eu pego só o novo império para falar especificamente desses faraós que vocês viram do reino de Cuxi. O que é importante desse novo império que eu chamo a atenção de vocês? É a reforma religiosa de Amenófis IV, conhecida como a reforma de Akhenaton. Essa reforma institui um monoteísmo no Egito. O objetivo do faraó era controlar o poder dos sacerdotes. Porém, ele consegue durante um tempo e depois com a sua morte ele volta assume o Tutankhoman e ele volta com o politeísmo no Egito para mostrar como era importante essa dimensão que vocês estão vendo aí entre esse politeísmo muito específico e muito controlado pelos sacerdotes com oposição ao faraó. Então, necessariamente se a gente fosse dizer e colocar numa balança de poderes os sacerdotes estavam ali pau a pau com os faraós. Então, tem que ficar bastante esperto com isso. Depois, nós temos o domínio assírio, o domínio persa, o domínio macedônico, a dinastia ptolomaica, atenção nela, ela é citada inclusive no jogo. o ptolomeu, a dinastia lágida, como ela vai ser conhecida, depois o período de Alexandre, a escrita, como nós falamos, a lei da frontalidade, a questão das mulheres que vamos discutir nas próximas semanas e essa ideia da civilização. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia da lei da frontalidade, que está de novo a cabeça em lateral, o tronco para frente, os pés também em lateral, mostrar aqui atrás os hieróglifos, que vocês podem perceber, para a gente ter uma ideia mais clara dessa lei que eu falei anteriormente para vocês. O reino de Cux, que nós já vimos anteriormente, e chegamos, então, ao fim dessa aula. Vamos prestar bastante atenção agora na dinâmica do nosso jogo para que a gente possa continuar discutindo sobre esses temas e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Falou, pessoal? Até uma próxima, então.